Meu nome é Gustavo Franco, sou economista. Aqui no Nubank eu atuo como um consultor estratégico e regulatório nas agendas regulatórias e estratégicas da companhia. O sistema financeiro é muito dinâmico. Quando tinha inflação alta, o mundo financeiro era de um jeito. Depois de 1994, era completamente diferente. O seguinte, eu fui fazer meu doutorado no exterior estudando hiperinflações e justamente quando eu voltei, no meio do plano cruzado, quis o destino que essa criatura monstruosa, hiperinflação, aparecesse no Brasil. E aí foi questão de tempo eu entrar em alguma equipe que foi para Brasília com a missão de combater a criatura. Mais adiante, eu assumi a presidência do Banco Central aí e fiquei na posição até o começo de 1999. Mas estive no Banco Central durante todos os anos críticos do plano real. Eu conheci o Nubank através de um boca a boca de mercado financeiro. Depois foram chegando outras notícias, até que a companhia começou a aparecer no noticiário. Então, o ambiente de startup não era desconhecido para mim de jeito nenhum. Eu nunca tinha visto, era uma ficar desse tamanho que o Nubank chegou. A forma organizacional é um pouco mais flexível e viva do que eu vejo por aí. Isso é diferente, sim. muito interessante. Garotada, bermuda, tatuagem, diversidade. Isso é muito o ambiente universitário também que eu estou muito acostumado. Gente de formação extraordinariamente sólida. E com isso a companhia vai colhendo uma energia que não se vê em outros lugares. Eu parei de contar quantos livros tinha em casa quando estava lá na região de uns 10 mil. A literatura, como se diz, é uma atividade que está baseada na hipótese de que a vida não basta, do jeito que ela é. Eu tive um privilégio nesse aspecto, foi, junto com um amigo, nós adquirimos a biblioteca shakespeariana que pertenceu à Bárbara Eleodora, maior shakespeariana brasileira, tradutora. Coisas divertidas, como, por exemplo, um volume da tradução do Macbeth, feita pelo Manuel Bandeira, onde ele toma várias liberdades. Mas ele é o Manuel Bandeira, não é qualquer pessoa. Muito divertido. Para muita gente que não conhece, o Nubank vai chegar como um conselho de amigo. E aí você experimenta e tem aquela sensação gostosa de ter descoberto alguma coisa que vai fazer parte da sua vida de forma duradoura e útil. É assim que eu acho que o Nubank vai entrar na rotina de muita gente no Brasil, uma vez que está na ponta de lança de uma transformação muito importante numa coisa que importa para todo mundo, que é o dinheiro. Eu já vi várias coisas impossíveis na vida acontecendo, é mais uma que eu estou gostando muito de fazer parte. O futuro é hoje.